Vamos lá, vamos lá. E aí, fomos lá para o SEMA, foi uma viagem muito legal. Só voltando lá, alugamos uma GLC 250. Achávamos que era 4MATIC, ou seja, achávamos que era 4x4. Exato. Assim, cara, ó, geralmente em todas as viagens, qualquer coisa assim, eu sou o motorista da vez, mas como eu não sabia nada dos Estados Unidos, e esse daqui, cara, apesar de também não saber Katsuneon dos Estados Unidos, mas ele botava a maior pompa, que eu manjo? Hollywood ali, cara. Ali, ó, Glendale. Ele via alguma coisa... Por isso que eu falo, cara, é terra de cego, quem tem olho é rei. Ele via num Google Maps da vida e fala, olha, Glendale está ali, cara. Ó, Lucas, cara, aqui é Glendale, cara, tem tantos habitantes. Não tinha os caras. Não, você era uma pilantra. Eu queria dirigir, o cara não deixava eu dirigir, velho, mas beleza, velho. Aí, uma hora ele falou, cara, Agostinho, dirige. Aí eu falei, não, cara, agora tem alguma porra de hierarquia, tem aqui, irmão. Eu que vou dirigir esse negócio aqui. Mas, enfim, daí a gente descobriu que não era 4MATIC. Cara, com testes, né? Sempre testes, né? É, exato. Testes começou há muito tempo atrás. Aí não distracionava, não distracionava, não distracionava, não tinha jeito de distracionar. E aí eu falei, peraí. Aí eu fiz um cheat code lá no painel, bolinha quadrada, R2, dois pédulos para cima, dois para baixo, e entrei no Dynamode e aí desliga tudo. Tudo. E isso, nós estávamos indo turistar no Observatório Griffin. Você lembra disso? Exatamente. É por isso que eu falo aqui, gente, ele lembra esses nomes, eu não lembro disso aí. Você sabe como era o Observatório Griffin? Como que era o Observatório Griffin? Eu não lembro, porque a gente não chegou no Observatório Griffin. Ah, tá, que bom. Porque a gente viu que era uma estrada... Sinuosa. Sinuosa pra caramba. Subindo. Sim. Pra vocês terem ideia, o Observatório Griffin, ele fica exatamente atrás de onde diz Hollywood. É, o Hollywood sign, o inscrito lá, o inscrito. É, o inscrito Hollywood, que você vê nos filmes e tal, ali em Los Angeles, fica ali. O Observatório Griffin é ali, um prédio ali ao lado. Então é alto, no topo daquela montanha, e pra subir naquela montanha, você entra num parque, certo? É um parque, né? E aí você já imagina, né? O parque com aqueles guardas florestais, com o chapéu do Zé Coméia e tal. Exatamente. E aí... E um laser americano vendo tudo que você tá fazendo. E eu descobri que a gente desligava o controle de tração daquele carro. E ele virava um... Tração traseira. Real drive, é isso aí, cara. O começo da Fórmula Drift foi ali embaixo do Hollywood sign, cara. Aí eu peguei, e era muito louco, porque a gente tinha internet limitada. Exatamente. E não tínhamos rádio, não tínhamos nada. Aí eu acho que só eu e o Setembrinho tinha... Sim, obrigado, cara. Valeu. Tinha, ó... Saúde. Cowboyzinho. Bora? Isso não é shot, né? Não, cowboy. Não, isso aqui é... Cowboy. Como cowboy? Ah, não, velho. Aí depois... Aí, cara... Amor, qualquer coisa você me liga, tá? Eu vou entender o sinal. Vai dar bom. Confia. Vai, vai sim, vai sim. Daqui, a hora que chegar em mil likes, a gente toma outro. Não, peraí, pô. A cada 500. Nossa, isso aqui já desceu, cara. Tem muito tempo que eu não tomo algo assim. Vai dar bom, o McDonald's tá vindo. Fica tranquilo. Antes dele chegar, você já tá doido. Olha, meu... Muito bom. Mas enfim. E aí, a gente deixou, acho que o Setembrinho tava embaixo. Era assim, cara. Era isso. Vamos lá. Deixa eu contextualizar. É o seguinte, ó. A gente ia fazer besteira. A gente ia fazer besteira em um país onde, cara, qualquer pessoa que não é daquele país não deve fazer besteira que você vai ser deportado. A gente sabia desse risco iminente. Mas a gente sentiu que era o momento de a gente fazer drift embaixo do Hollywood Signer. Sem filmar ainda. Assim, a gente não tinha isso. Você tinha uma câmera. Você tinha uma câmera. Eu tinha uma câmera. Você tinha uma câmera. Eu tinha uma câmera. E por isso você ficou nas curvas. Exatamente. Deixei o Setembrinho lá embaixo e eu era o único que até então tinha alguma noção do que tava... Que achava que tinha alguma noção do que tava fazendo. Deus ajuda. Deus ajuda. E aí... Daí, beleza. Eis que desce uma GLC desgovernada, ladeira abaixo. Exatamente. 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 Cara, totalmente de lado, com a suspensão completamente molenga, mas foi. Eu tenho até hoje esse vídeo no meu Instagram. Você tem isso? Tenho. 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 Meio TechPix, né? Obviamente. Mas aí que tá. Você nunca me passou aquele vídeo. Você nunca deixou... Você nunca me mandou esse vídeo. Cara, é uma segurança da informação isso. Não, não é. Não é. Como eu te passei esse vídeo? Não, esquece. E aí eu tive que filmar... Eu vou te mostrar aqui. Você filmou a tela? Eu filmei a tela... Eu filmei a tela da sua câmera. Cara, sabe quem deve ter isso? No meu Instagram. Senhor Arturo Inácio. My Tuner Life. Se liga. Porra, velho. Eu vou botar na câmera aqui. A câmera é boa. Essa câmera é uma Sony, velho. Vou botar na câmera aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que é. Ó. Tentar focar aqui pra vocês. É isso. É pra vocês acompanharem, tá aí. Quem quiser ver depois em qualidade um pouco melhor do que a câmera da câmera da câmera. Manda uma mensagem, por favor, no Instagram do Sr. Arturo Inácio. O Sr. Arturo Inácio, eu sei que ele tem uma pasta, que assim, o dia que ele for desligado, indevidamente, ele vai acabar com a nossa vida. Ele tem todo, ele tem um arsenal de coisas ali. Inclusive, uma das primeiras gravações que eu fiz com uma fish lens, qual o nome? É a lente de olho de peixe. Olho de peixe. Fish Eye. Fish Eye, desculpa. Fish Eye. Ele tem essa gravação e é uma gravação que ele adora, velho. Eu lembrei qual era. Peraí, eu vou falar, velho. Que o fish Eye é legal, tudo que tá pequeno deixa grande, né? Sabe essa câmera? E aí ele viu bem grande na tela dele. Pô, era aquele momento da Out Super que a gente gravava o dia, que começava o dia, cara. Eu lembro que a gente ia pra algum evento e tal, e eu peguei essa lente nova da Out Super pra fazer o vlog e tal, eu botei em cima da pia, cara. E eu tinha acabado de acordar, né? E, cara, eu tava só de camiseta. E eu não vi que a lente tava pegando mais coisa. E tava lá, cara. O sino de Belém lá, ele ficou muito bravo. Eu não sou pago pra isso, cara. Eu não tenho que ver esse tipo de cena. E essa cena tá guardada junta com diversas outras lá. Mas enfim.